Fala aí pessoal, tranquilo? Mais uma vez aqui de onde a gente parou. Ah, oi princesa, não sabia que você estava aí. Papai, me chamando de princesa. Não, está tudo bem, é que papai tropeçou, sabe como é, desengonçado. Ah, eu sei papai. Ah, pronto, pronto, não se preocupe, papai está cansado, tão cansado. Papai, papai. Papai, papai. Nossa, essa porta aqui é sensacional, né? Parece uma linguiça. Beleza, começou aqui a... Mamãe, você está se esvaindo. Esse jogo é muito triste, mano. Muito triste. Tá. Tem um santuário aqui para os gnomos. Deixa eu fechar. Vamos por aqui. Como é que foi de onde eu vim? Calma aí. Ai, que foi onde o bagulho... Boa, agora eu vim por aqui. Vamos lá. Primeiro eu vou dar uma bisolhada aqui embaixo, depois eu subo. Meu Deus do céu. Olha, eu consigo andar... Ah, não. Achei que dava para andar embaixo da mesa. O que tem aqui? Ah, eu tenho que coletar. Bacana. Vou começar a coletar aqui a minha mamãe. O desenho da mamãe. Para a vida ficar feliz novamente, certo? Então vamos lá. Só que o problema é que tem uns passos, né, mano? Do nada. Beleza. Beleza. Vamos desse aqui. Não tem nada para cá. Puta, sai no mesmo lugar, velho. Que doença é essa, mano? Nossa, o globo está respirando, velho. O cara que criou esse jogo tem um... Tem uma séria doença. Ah, vai a merda, velho. Eu não vou subir. Puta que pariu. Que susto. Tá, vamos tombar esse quadro aqui. Beleza, tem mais um pedaço da mamãe. Só falta um pedaço. Ah, vai dar merda? Eu sabia que ia dar merda. Ah, eu sabia que ia dar merda. Vai se ferrar, tio. Vou descer aqui de novo para mudar o cenário. Mudar entre aspas, né? Vou sair no mesmo lugar, na mesma doença de sempre. Só que agora o globo está fincado. Tá que eu pariu com a espada. Tá pegando fogo, bicho. Isso aqui é uma vela. Cadê o pedaço da mamãe? Nada? Então eu desço mais um. Não tem problema. A gente vai descendo aqui até... Então o inferno vira mar. Vamos lá. Mudou alguma coisa? Não. Mudou nada. Tá que eu pariu. Tá repetindo. Então eu vou subir. Será que se eu subir... Ela sobe meio lenta, né, mano? Vai, criança. Será que se eu subir vai... Mudar? Parou a música. Não, não muda nada. Caiu ali de novo. Então tá por aqui o bagulho. Só procurar. Aqui, ó. Suave. Completei a mamãe? Completei. Beleza, mamãe. E agora? Velho do céu, mano. Completei a figura, hein? Vou descer agora. Talvez tenha mudado alguma coisa aí. Aí cima tá normal. Tá, tem uma porta agora. Tô na adega aqui. Já bebeu um vinho de... Ah, mano. Deus do céu. O que que é isso? Que susto. O cara tava com muito medo de ter alguém aqui dentro. Vamos colar por aqui. Temos nada? Não temos nada, não? Nada? Tá. Então, será que eu tenho que entrar no armário e me fechar aqui dentro? Pode ser que sim, né? Fui pra Nárnia? Não tem como pegar isso aqui. Não tem como pegar nada. E agora? Tem nada aqui atrás. Não tem uma lanterna. Mano, não é possível, cara. Tem que ser alguma coisa aqui. Não, só tem estátuas. Tá, eu vim dali. Não tem saída? Ou tem? Tem. Eu que sou burro. Vamos lá. Eu comi o cãozinho. Cãozinho Xuxo. Você é louco? Tio cãozinho Xuxo é capeta. É tipo um Doberman, né? Tá, e agora? Vou continuar. Não tem nada. Só tem essa foto. Então, vou voltar. E agora? Mano, eu não sei. Sinceramente, o jogo não está me dando opções. Eu não gosto do jogo que não me dá opções. Vamos lá. Tá, o que tem aqui? Minha cara está deformada. Só isso. Vou subir. Se eu fechar, será que eu consigo abrir? Consigo. Então, beleza. Provavelmente não vai ser aqui, então. Deixa eu fechar aqui. Eu vou subir, mano. Talvez mude alguma coisa, né? Se não mudar, aí eu não sei. Vamos lá, vou passar aqui por cima. Caraca, que estranho, velho. Uma porta. Beleza. Vamos, tá tranquilo. Puta, saí no andar de cima, velho. Foi aqui que a mina jogou pra mim a bolinha. Ei, mocinha. Você não deve estar na cama? Tudo bem, pode ficar. Só não faça muito barulho quando o papai está trabalhando. Como assim, quem é? É a mamãe. O quê? A mamãe não é assim? Bom, pra mim ela é. Puta, vai virar o demônio. Puta, se a menina falou que a mamãe não é assim ela deve ter desenhado capeta. Mais fogo aqui. Eva maldita. O que é isso aqui? Tá trancado. Beleza. Tem que achar uma chave, então, né? Vamos procurar na fogo. Tá, que eu paro. Não fui eu, velho. Pegar a chave aqui. Pago a história sozinha e vou pôr a culpa em mim. Que isso, mano? Eu que desejo isso aqui? Os viadinhos mortos? Tá aqui o pariu, velho. Olha a doença começando. Nossa, mano. Barata é? O que é isso aqui? Que praga é essa, velho? Sai daqui. Opa, beleza. Abriu a porta aqui. Abriu a nárnia. Beleza, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado aí desse episódio. Até a próxima. Se gostou daquela curtida, compartilha aí esse vídeo que ajuda bastante. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.